Meus amigos, nós estamos exatamente nesse momento aqui na Tocantins, na sede das operações que estão sendo desenvolvidas pela Polícia Militar do Estado Tocantins, do nosso Mato Grosso, Goiás, com a ajuda do Pará e de Minas Gerais. Viemos aqui hoje eu, o governador Vanderlei de Tocantins, o governador Caiado de Goiás, para agradecer a todos os nossos policiais, policiais militares, policiais civis, de todas as forças de segurança que estão aqui envolvidas, numa verdadeira caçada a estes criminosos que atacaram a cidade com pressa. O que eles fizeram ali é um atentado contra a segurança pública, uma afronta ao cidadão, ao Estado de Direito, e aqui, com a União dos Estados, das forças de segurança, nós estamos dando uma demonstração clara de que bandido nenhum vai se criar aqui nessa região do país. Nós vamos ficar aqui quantos dias forem necessários até nós capturarmos e prendermos todos os bandidos. E aqueles que ousarem enfrentar as forças de segurança, todas que aqui estão, vão ter o mesmo destino daqueles oito que já vieram à obra. Parabéns a todos os policiais aqui. Nós, governadores, viemos aqui hoje para agradecer a vocês, em nome das nossas população, que vocês estão aqui para dizer que a força de segurança dos nossos Estados vai proteger o cidadão de bem. Não é isso, governador? É isso aí, Mauro. Eu quero agradecer tanto o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, quanto o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador Helder Barbalho, do Pará, Romeu Zema, de Minas Gerais, que enviaram homens. Aqui uma força-tarefa, Caiado. Um esforço de todas as nossas forças de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Inteligência, da Polícia Científica. Todos mandaram homens para cá para ajudar, para colaborar nessa ação que é forte, e principalmente pelo que ela representa para a segurança pública do Brasil. Nós temos que estar unidos, principalmente em momentos de crise, como esse. Nós sabemos que a área aqui não é fácil. Ela é alagada, é muita mata, e eles estão lá dentro. Mas os nossos homens estão entrando, estão... Quando tem um confronto, nós vimos o resultado, e a nossa orientação é essa. O que nós queremos é parabenizar o esforço das nossas polícias, dos nossos comandos, comandante Barbosa, o comandante do Mato Grosso, de Goiás, do Pará, e também de Minas Gerais. Nós queremos parabenizar pelos homens qualificados que mandaram para cá, e queremos agradecer, em nome da Polícia do Tocantins, do nosso território. Aqui, pessoas, famílias aqui sofreram, como é o caso do proprietário... Jônia, aqui dessa fazenda, que está dando todo o apoio à operação. Transformou a sua fazenda num comando de polícia, para que a gente pudesse ter a infraestrutura necessária aqui, para fazer a busca desses marginais. Então, o Tocantins agradece a colaboração, e eu acho que é uma nova modalidade. Daqui para frente, nós estaremos sempre juntos, quando tiver qualquer acontecimento grave, em qualquer estado do Brasil, nós marcaremos presença. Bom, eu quero deixar claro que esse evento de hoje, ele é emblemático. Talvez, é o início de uma grande ação para mostrar a todos os criminosos desse país que os estados não vão se ajoelhar diante do crime. Hoje, é um atestado maior que nós saberemos enfrentar a criminalidade. Temos pessoas preparadas hoje, nos nossos batalhões especializados, e essa irmandade que se cria, essa interação que se cria hoje, mostrando aqui que não tem fronteira, tem essa região toda aqui, com o único objetivo, dar tranquilidade para todas as pessoas que aqui vivem. Meu conterrâneo amigo, governador Mauro Mendes, eu sei o que realmente você sofreu ali naquele momento como governador. Ao nosso governador do Tocantins, que hoje está aqui sediando todo esse comando de operações, dizer aqui ao nosso produtor rural, que sofreu até sequestro daqueles que aqui invadiram também, desde que vieram da Confresa. deixar claro que nós estamos aqui, Goiás também presente, o Pará, Minas, Mato Grosso e Tocantins, para dizer que nós vamos ampliar cada vez mais esse braço. E vamos mostrar que a ordem, que a lei vai prevalecer em nosso país. Aqui na nossa área, bandido não cresce. Aqui é aquela tese. Ou muda de profissão, ou muda desse Brasil, porque aqui não tem espaço para bandido. Essa é a nossa regra. E contem com o Estado de Goiás, nessa parceria, ao povo guerreiro do Mato Grosso, ao povo guerreiro do Tocantins. Saibam que Goiás também está de braços dados, minha tropa presente, e todos os dias eu quero saber o resultado disso aqui, como colocou Mauro Medo. Nenhum vai sair daqui. Se for para o confronto, sabe o caminho dele. Se entregar, vai ter que cumprir a pena pelo crime que praticou. Isso aí.